E aí, meu povo! Bora conhecer o que a Enel está fazendo por você e pelo Ceará! Nos próximos três anos, iremos investir 4,8 bilhões de reais para melhorar a rede elétrica no nosso estado. Iremos construir quatro novas subestações, ampliar e modernizar mais dez, beneficiando cerca de 2 milhões de clientes. Além disso, iremos intensificar as manutenções preventivas, realizando cerca de 335 mil podas de árvores por ano. Tudo isso para garantir uma energia mais segura e estável para o povo cearense. É a Enel trabalhando para levar mais qualidade na energia que chega até você!